Olá, salve para o Yantexarre! Separou carne, tirou gorduras e peles. Temperou, sal, pimenta do reino. Geladeira, vinho. Cheirar vinho, degustar vinho. Selada na carne com azeite, dos dois lados. Descansar carne, cenoura, bom para os olhos. Aipo, bom para o coração. Xalota, mais suave e doce que a cebola e alho. Extrato de tomate, vinho. Bastante vinho. Carne. Molho de carne. Cortar batata, separar batata, sal, pimenta do reino. Triturar batata. Olho com cebolinha. Puré de batata. Carne muito macia, muito suculenta. Aldo da carne com legumes, extremamente bonito. Ajustar ponto da carne, manteiga, para dar uma linda cremosidade. Está magnífico. Estupendo. Se desmanchando, R$72. Tu pe 것이 daák walk. Traumando. Tu pegue de ser. Tu pegue de ser. Numero��ỹado. Dois por dia do meia. Obrigado.